Senhora da minha fé Senhora da minha luz a que me conduz, só não posso ir Cada dia aqui me tens, cada dia vais ouvir o pedido Quero ver a minha terra, senhora Para ver a minha gente sorrir É bonita a minha terra e agora, e agora Me esconder esta saudade é mentir E lá longe, lá longe, senhora Há pessoas que eu quero abraçar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar Ai, ai, ai Senhora da minha esperança que não se cansa de me dizer Que sonhar só tem valor ou não houver amor para se viver Quero ver a minha terra, senhora Para ver a minha gente crescer É bonita a minha terra e agora, e agora Conhecer esta saudade é morrer E lá longe, lá longe, senhora Há pessoas que eu quero abraçar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar E dói muito partir sem voltar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar E lá longe, lá longe, senhora E lá longe, lá longe, senhora De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar E lá longe, lá longe, senhora Há pessoas que eu quero abraçar Há pessoas que eu quero abraçar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar E dói muito partir sem voltar E dói muito partir sem voltar Legal, amor, senhora Lá longe, lá longe, senhora Amor, 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 amor